Olá, vamos retomar nosso estudo sobre as três formas de falta, frustração, privação, castração. Já havia falado bastante sobre a questão da frustração. Hoje eu quero lhes falar um pouco sobre a problemática da privação, que na verdade envolve tanto a mãe quanto a criança. E é importante dizer também que a partir dessa experiência de falta que é a privação, tanto a mãe quanto a criança podem estabelecer de fato uma relação de trocas onde o dom, o objeto simbólico do dom se instaura. Mas justamente no seminário 4, quando Lacan faz referência a essas três faltas que se apresentam, três formas de faltas que se constituem para marcar a ausência de um objeto que seja adequado, que seja satisfatório ao bebê humano, ele vai dizer que isso é constitutivo para o sujeito, na medida em que essas três apresentações da falta de objeto vão se articular na constituição, para a constituição do sujeito. Então, frustração, privação e castração conferem a transmissão de falta de objeto nesses três tempos de cada uma delas, que são, na verdade, tempos lógicos, e que vão cada um ressignificando o anterior. A relação da criança com a mãe e da mãe com a criança, a propósito dessa falta de objeto se apresenta pela via da privação, essa relação é uma relação supostamente dual. A mãe vai interpretar o grito do seu bebê como um apelo, um apelo à fome que supostamente ela tem de alimento. Mas a mãe, quando ela, a mãe ou o substituto da mãe, é bom que se diga, então, quando este outro interpreta o que seria da ordem da necessidade da criança, oferecendo, por exemplo, o leite, né? Esse outro, ele parte de uma posição não toda. Como assim de uma posição não toda? Esse outro não sabe, não tem nenhuma certeza daquilo que é, ou que seria da ordem do necessário naquele momento. Então, ele parte do seu saber inconsciente, ele parte da sua posição fantasmática para interpretar o que seria da ordem do necessário, para o seu bebê. E, portanto, ele dá um valor simbólico a isso que falta ao bebê, mas também um valor imaginário, né? Que é a sua interpretação. Por que isso, simbólico e imaginário? Simbólico porque ele está numa posição simbólica. E ele só pode se mostrar, não todo, esse outro, no confronto com aquilo que seria da ordem, da necessidade do seu bebê. E ele responde imaginariamente, porque ele parte de uma suposição de saber sobre aquilo que falta ao seu bebê. Então, por isso só, esse outro se apresenta como matriz simbólica, né? Já que está não toda presente também para satisfazer o que é da ordem, ou seria da ordem da necessidade para o seu bebê. Por quê? Porque ela alterna presenças e ausências. Ela não está ali o tempo todo. Então, esta falta se coloca, se interpõe entre a mãe e seu bebê. Essa falta incide, portanto, para a mãe e para a criança. A mãe está privada de ter essa criança como objeto de seu desejo, né? Porque o desejo da mãe, dito que ela é não toda mãe, né? Ou não todo outro para esta criança. Eu, às vezes, me atrapalho nessa história de mãe, porque eu parto da teoria clássica. E a gente sabe dessas novas constituições familiares, onde não necessariamente a mãe, porém, alguém que, na formação edípica clássica, estaria nesse lugar, né? Daquele que se ocupa do bebê, que atende as necessidades prementes do bebê e tudo mais. Então, vocês estão me entendendo. Então, a mãe está privada da criança, ou esse outro está privado da criança, como objeto do seu desejo. Como objeto do seu desejo, então, nesse sentido, a criança teria valor de um objeto simbólico, né? Simbólico do quê? Simbólico daquilo que falta ao desejo desse outro, e que, portanto, se apresenta como desejo. Desejo enquanto falta, né? A criança é privada da mãe como objeto real de satisfação da sua necessidade. Por exemplo, a mãe não é, ou esse outro não é, o leite que alimenta. É, enquanto objeto real, alguém que está presente e está ausente, né? O agente da privação é, portanto, esse lugar outro para a mãe, para onde a mãe ou esse outro se dirige, quando não está ali imediatamente para satisfazer o bebê, né? E, por isso, a gente chama esse lugar outro de pai imaginário. Quer dizer, qualquer movimento que intervém aí no transitivismo da relação mãe-bebê. E esse é, portanto, o primeiro desencontro entre o movimento desejante da mãe e a necessidade da criança. Isso constitui o que a gente pode chamar, e aí é bastante interessante da gente pensar isso, uma cena primitiva, traumática. Por quê? Porque há aí uma suspensão do tempo, há um fora do tempo que vai possibilitar e garantir o desencontro necessário entre a mãe e o filho. ou seja, aquilo que seria da ordem da necessidade para o bebê não é da ordem da necessidade. Porque essa mãe não está ali todo o tempo. Ela não é toda satisfação para as necessidades da criança. Ela é não toda. Do lado da mãe, a criança também não é satisfaz como objeto do seu desejo, plenamente. Por quê? Porque o seu desejo vai se constituir ralhures. Ela está ali para a criança, mas ela também está para o seu desejo. E é bom que seja assim. É bom que haja essa cena traumática inicial onde há algo, há um buraco que se abre entre o transitivismo, mãe e bebê, e o universo que se coloca como o campo do outro. Essa falta incidindo no real, ela não está, na verdade, no sujeito. A privação é, portanto, algo que se coloca fora do sujeito, no real da experiência. Para apreendê-la, vai ser preciso um trabalho de simbolização desse real. A simbolização do real vai permitir à mãe introduzir a criança na ordem simbólica, através desse tempo fundamental que é o tempo da privação. Depois, a gente já trabalhou, mas essa falta de objeto que se mostra pela vida, frustração, como eu já disse no outro vídeo, vai constituir toda a relação das trocas simbólicas. O objeto de dom está presente ali. Nós vamos, então, da próxima vez, articular frustração, privação com o último elemento fundamental que é o elemento da castração. Para que a gente possa entender a articulação desses três tempos lógicos frustração, privação, castração como constitutivos do sujeito do inconsciente. Até lá!